Eu quero ouvir vocês Bater um papo no café Vai ver se fala por favor A minha língua Que já tem até uma íngua Por causa do seu inglês Eu não sei falar também Não sei entender Sou, 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 sou Suburbano, sou latino-americano Sei quem é pulando Mas não sei quem é ciclano E o seu inglês Fica pegando no meu pé Vai! Vou te bater um baleão Vou dizer que solta Bater um papo no café É papo de zacaré Vai ver se fala por favor A minha língua Que já tem até uma íngua Por causa do seu inglês Diz aí! Diz que vai me ensinar Então diga como é Diz que vai me ensinar Então diga como é Diz que vai me ensinar Então diga como é Diz que vai me ensinar Então diga como é Tô viajando na onda dessa menina Que dá aula de inglês Toma vinho português E vive rindo da minha ignorância Mas a minha tolerância Vai fundir a sua cuca Vou te bater uma real Vou dizer que solta Bater um papo no café É papo de zacaré Mas vê se fala por favor A minha língua Que já tem até uma íngua Por causa do seu inglês Por causa do seu inglês Eu não sei falar Também não sei entender Sou, 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 sou Suburbano Sou latino-americano Sei quem é fulano Mas não sei quem é chicano E o seu inglês Fica pegando no meu pé Vou te bater uma real Vou dizer que solta Bater um papo no café É papo de zacaré Mas vê se fala por favor A minha língua Que já tem até uma íngua Por causa do seu inglês E aí! Uau, 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 uau! Vamos lá, eu quero ouvir! Diz que vai me ensinar Então diga como é Diz que vai me ensinar Então diga como é Diz que vai me ensinar Então diga como é Diz que vai me ensinar Então diga como é E o que que essa garota Tá querendo me dizer? I love you so to me Si, bocú O meu su-su-su-su é francês E não inglês O que que essa garota Tá querendo me dizer? I love you so to me Si, bocú O meu su-su-su-su é francês E não inglês Não, não, não Eu não quero mais não Oh boy, I think it is Não! Sai para lá Eu desisto, eu desisto Oh, come on I'm going to teach Mas que é? Teach you? Essa é a teach you, não! Oh no, you are my puppet Come on Não, não Eu tô ficando doido O que? Are you crazy? Diz aí! Tô viajando na onda Dessa menina Que dá aulas de inglês Toma vinho português E vive rindo da minha ignorância Mas a minha tolerância Vai fundir a sua culpa Vou te bater numa real Pode ter desculpa Bater um papo no café Vai! Papo de jacaré Vai ver se fala por favor A minha língua Que já tem até uma iva Por causa de...